Uma das coisas que a gente entende sobre a aliança é quando o homem e a mulher casam eles têm ambos acesso à mesma conta bancária. Não importa se antes um era pobre ou outro rico e os dois têm acesso à mesma conta bancária. E nós temos uma conta bancária celestial e nós temos uma aliança em Jesus. E quando nós ambos cremos em Yeshua e nós amamos um ao outro nós temos acesso a essa conta bancária conjunta. E eu fico muito alegre em ver todas as bênçãos que Deus prometeu para o Brasil ser transferidas para Israel. E ver as bênçãos de Israel transferidas para o Brasil. E as bênçãos de Israel e Egito indo e voltando de um para o outro. E essa é uma verdade tremenda das Escrituras. Que nós nos tornamos co-herdeiros. Em grego isso é called sou-clero-nomos. Eu não vou nem tentar falar isso. É grego. Significa que nós somos co-donos da mesma herança. Porque nós fazemos aliança um com o outro. Que coisa maravilhosa. Vocês gostariam de compartilhar nossas bênçãos uns com os outros? Aleluia. Isso é o que nós estamos fazendo aqui. Aleluia. Amém. Bom, eu queria falar um pouco sobre a relação entre o Brasil e o povo judeu. Eu queria falar um pouquinho sobre a relação entre o Brasil e o povo judeu. E deixa eu começar. Vamos ler um versículo de Romanos capítulo 2. Alguém aqui já ouviu a expressão ao judeu primeiro? Isso vem de Romanos 1. Mas é a segunda vez que Paulo fala isso em Romanos 2. Começando com o versículo 6. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. A saber a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Versículo 8. Versículo 8. Mas ira e indignação aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Agora preste atenção para o próximo versículo. É a segunda vez que fala no livro de Romanos ao judeu primeiro. Tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do não judeu. Alguns de vocês estão assim com inveja desse negócio? Está dizendo que o judeu é melhor? Não. Está só dizendo que tem uma ordem no plano de Deus. Tem uma parte ruim e tem uma parte boa. Vamos pegar a parte boa no versículo 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao não judeu. O que nós podemos aprender disso? Eu quero que seja bem claro que nenhum ser humano é melhor do que outro. Nenhum grupo étnico é melhor do que outro grupo étnico. Mas quando Deus faz a aliança, Ele tem uma ordem nessa aliança. Por que Ele tem uma ordem nessa aliança? Porque Ele ama todo mundo e Ele quer que todo mundo seja abençoado. Mas Ele tem uma ordem para que você não perca a sua bênção. Vamos dizer que a gente trouxe aqui um sorvete. Crema de papaya. Crema de papaya. Agora, quantos aqui gostariam de ter o crema de papaya agora? Agora, se nós falamos, todo mundo vai buscar agora. O que vai acontecer? As pessoas fortes e grandes vão conseguir. E as pessoas fracas não vão conseguir. Mas se nós amamos vocês e nós queremos que todo mundo receba. Tudo bem, na primeira parte, você vai pegar a sua crema de papaya. Então... É, eu digo para ele que se... se ele ficar uma semana no Brasil assim bastante, ele vai aprender português rapidinho. Mas se nós dissermos que a primeira fila tem que ir buscar o sorvete, é uma ordem para que todos recebam a bênção. E aí a segunda fila. E aí a terceira fila. É só manter a ordem para que todos sejam abençoados. E é para o judeu primeiro só porque Abraão foi o primeiro crente. E Deus mantém a ordem para que todos sejam abençoados. E ele começa indo do início até o fim. e depois ele inverte dos últimos para os primeiros. No fim, ele quer que todos tenham a sua chance. E todos possam ir na sua vez para conseguir a bênção. Eu lembro de uma vez eu estava orando. Eu estava orando e ele falava por que Isaac foi o filho escolhido e não Ismael? E Deus disse para mim não tem nada a ver com Isaac e Ismael. Tem a ver com Sarah. Ela era a primeira esposa de Abraão. Então o filho da primeira mulher tem que ter a primeira bênção. E a segunda mulher de Abraão foi Agar. E por isso que Deus permitiu que Agar tivesse o filho dela antes de Sarah. Então Sarah era a primeira mulher mas Ismael foi o primogênito. Ismael foi circuncidado antes de Isaac. Veja o que Deus está fazendo. Ele mantém a ordem e ele inverte a ordem para que todo mundo tenha a sua vez. Para que ninguém seja melhor do que outra pessoa. Para que ninguém seja melhor do que outra pessoa. Ninguém é melhor do que outra pessoa. E aqui eu quero dar uma palavra de arrependimento. Porque nós judeus temos a tendência de interpretar a Bíblia de uma certa forma. Veja como que a gente interpreta a Bíblia. Eu vou resumir em um minuto 20 anos de ensino rabínico. Nós judeus somos melhores do que o resto do mundo. É o que a gente acha. Leia a Bíblia. Nós somos os primeiros. Mas nós somos os primeiros a ser castigados. Não, não. Isso não é importante. O importante é que nós somos os primeiros. Meu Deus do céu. Eu quero dizer o seguinte. Pode ser que a gente inventou orgulho étnico. Mas a gente não tem um monopólio. facilmente cada grupo étnico consegue assimilar esse orgulho étnico. Mas porque nós queremos respeitar a ordem da aliança de Deus e do seu reino é importante que a gente acerte isso. E eu quero dizer para vocês como judeus que eu sinto muito por essa atitude. Eu sinto muito porque o nosso orgulho causou danos tremendos ao reino de Deus. Eu sinto muito que nós fomos os primeiros a rejeitar Jesus. Que problemas nós causamos. mas ao mesmo tempo todos os primeiros discípulos eram judeus. Tem o mal e tem o bom. Mas nós temos que ser honestos sobre o nosso lado ruim. Não pode só falar sobre o lado bom. nós fomos o povo que primeiro rejeitou Jesus. Mas tem uma outra coisa. Nós temos nos considerado melhores do que os gentios. leia a bíblia. Judeu primeiro e depois os gentios. Isso significa que nós somos melhores. Não somos. E o jeito de ver isso tem aberto a porta, eu acredito, para orgulho étnico em toda a parte do mundo. E eu fico chocado com isso. E lamento isso. Sabe como é que se diz gentio em hebraico? É goyim. E tem no hebraico duas maneiras de dizer a mesma palavra. Você pode pôr o acento tônico na última parte da palavra ou na primeira parte. Você pode dizer goyim ou você pode dizer goyim. Se você dizer goyim, você está dizendo grupos étnicos. Se você dizer goyim, significa gentios. Cidadãos de segunda classe. A gente nem deve conversar com eles. Não podemos comer com eles. E sabe o que a palavra para gentios no Novo Testamento Grego? É ethnos. Grupos étnicos. Não tem nada errado com grupo étnico. Você pode imaginar que o nosso povo mudou o sentido do plano maravilhoso de Deus para todo ser humano. E nós chamamos vocês goyim. Gentios. Menos do que não dignos de nós. Eu lamento isso. Mas surpreendentemente, essa atitude até transfere para nós como judeus messiânicos. Quando a gente nasceu de novo, a gente devia ter abandonado essa atitude. Mas a gente trouxe junto para o reino conosco. Agora nós somos melhores que todo mundo mais no reino. Eu lamento sobre isso. E o motivo que eu sinto muito sobre isso é porque o nosso orgulho pode bloquear a sua capacidade de ver o reino de Deus. Por causa do nosso pecado, a gente empurra vocês a errar de um jeito ou de outro jeito. E eu vejo isso muito no Brasil. E eu vou falar com vocês o que eu acho que é o erro de vocês. Mas eu creio que é culpa nossa em grande medida. Vocês podem estar errando na esquerda ou na direita. Uma é a teologia da substituição. O outro erro é a idolatria de Israel. E eu vejo aqui um fascínio com Israel na igreja do Brasil. E eu vejo que a igreja do Brasil vai para esses dois extremos. Ou é total substituição de Israel. Nós somos Israel. Nós vamos construir o tempo. A igreja brasileira é o novo Israel. Isso é a teologia da substituição. Mas tem esse outro lado. A idolatria de Israel. Você é um soldado israelense. Você é um rabino israelense. Você é um político israelense. e nós começamos a exaltar uma coisa que é totalmente em rebeldia contra Deus. E nós podemos errar dos dois lados. E olha o que Paulo diz em Romanos 11. Vamos ler esse último versículo e aí nós vamos orar. Em Romanos 11 Paulo está tratando desse problema. É um problema enorme no Novo Testamento. Qual é o problema? A Bíblia toda fala sobre Israel. Sabe quantas vezes a Bíblia diz Jerusalém Sião e Israel mais do que 4.700 vezes? Mais do que 4.700 vezes? Esse é um tópico enorme. Mas confunde. Como que Israel pode ser tanto na Bíblia e eles rejeitaram Jesus? Mas eles rejeitaram Jesus. A igreja é Israel? Mas se a igreja é Israel então Deus negou suas promessas para Israel. Mas se é Israel por que eles não creem em Jesus? Esse é um problema muito grande. E a resposta vamos ver aqui. Em Romanos 11.1 He says He says And so I ask you Romans 11.1 And so I ask you Has God abandoned His people? In no way For I myself Am an Israelite Of the seed of Abraham And of the tribe of Benjamin 11.1 Romanos 11.1 Pergunto pois Acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum Porque eu também sou Israelita Da descendência de Abraão Da tribo de Benjamin Versículo 2 A primeira parte do versículo 2 Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu Ele diz que Deus pré-conheceu o povo judeu Por que Deus escolheu o povo judeu? A gente não sabe Mas Deus sabe E eu acho que nós vamos entender isso no futuro Mas nós temos que confiar em Deus Que Ele vai ser fiel à sua aliança E a resposta é Não que o povo judeu é fiel Mas que Deus é fiel E como você mostra que você é fiel? Você é fiel É ser fiel a uma pessoa que é infiel Então Deus está mostrando a sua fidelidade Sendo fiel a nós quando nós fomos infiéis Não temos nada de nos orgulhar E o versículo 5 agora Assim pois também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça Parte da solução desse problema É que existem judeus messiânicos hoje Nós somos israelenses Cremos em Yeshua E aí a promessa se cumpre É estendida à igreja Sim Sim Mas a igreja Não toma o lugar de Israel Nós somos parte de um povo inteiro E Deus tem um plano para todo o nosso povo Mas não se não tiver uma remanescente que crê em Yeshua no meio desse povo Essa é a solução Mas o que acontece quando o remanescente quando a gente age em orgulho É bloqueia todo o quadro É bloqueia todo o quadro E eu quero dizer que eu sinto muito Sou um dos pais do movimento messiânico Temos duas centenas de outros pais Tem muitos outros messiânicos Temos mais de cem congregações messiânicas em Israel São todos bons e eu amo todos eles Não estou falando sobre mim Eu estou dizendo que do meu ponto de vista Eu quero dizer a vocês que eu lamento Como judeu Como israelense Como judeu messiânico Nós temos uma história E na nossa história Nós rejeitamos Yeshua De modo geral Temos tido atitudes de orgulhosos em relação aos gentios E E nós trouxemos esses problemas para dentro do corpo de Cristo O dano espiritual daquilo que nós temos feito É enorme E eu quero pedir perdão de vocês Eu quero dizer mais uma coisa e depois podemos orar Eu fico surpreendido quando chego aqui De entender o quanto o povo brasileiro é ligado com o povo judeu Não sou um perito em história brasileira Mas não é tão difícil entender Que os judeus foram expulsos do Portugal em 1498 E a primeira colonização do Brasil foi no ano 1500 Quem que estava vindo aqui? Estou tentando imaginar Qual o porcentagem de pessoas aqui que tem alguma forma de descendência judaica Foram muitos judeus Foram muitos judeus Eu acho que não tem jeito de distinguir de separar E nosso povo veio aqui E creio que havia uma tremenda bênção Eu creio que o evangelho avançou aqui Para as pessoas nativas do Brasil E para aqueles que vieram da Europa E também para os judeus que vieram para cá O evangelho avançou O reino de Deus veio Tinha judeus que criam em Jesus Centenas de anos atrás Essa é parte do seu destino bom Mas tragicamente Virou para perseguição E eu acredito que nós precisamos orar hoje Para curar essa raiz Não é uma raiz secundária Volta à própria fundação dessa nação A relação entre judeus e brasileiros está bem na fundação da nação Do dia primeiro E nós precisamos pedir a Deus para purificar esse adicerce E eu arrependi do nosso orgulho E da nossa rejeição E eu faço isso honestamente Mas tem alguma coisa aqui Do propósito positivo de Deus Ele disse para os judeus primeiro Ira e castigo Mas também tem para os judeus primeiro Vida e glória Há algo aqui Se nós pudermos acertar isso no Espírito Pode liberar o Brasil para o seu destino Pode liberar a igreja brasileira para a sua glória Pode liberar a nação brasileira para o seu destino Porque Deus trouxe nosso povo aqui Para que Ele pudesse abençoar essa nação E surpreendentemente Um dos lugares centrais que Ele trouxe nosso povo Foi para Minas Gerais Foi para essa região Eu creio que não é uma coincidência Nós estamos aqui hoje Nós estamos aqui hoje Deus trouxe judeus para cá Deus colocou ouro e prata e diamantes aqui debaixo da terra neste lugar Este lugar aqui foi uma fonte de avivamento para a nação Mas também foi um lugar onde o diabo veio E começou a perseguir o nosso povo E nós podemos mudar isso Nós podemos mudar isso em um momento Eu creio que com um arrependimento de coração Podemos curar essa raiz E liberar o destino do Brasil Viemos aqui Porque cremos junto com vocês Que agora é a hora Para o avivamento histórico no Brasil Agora é a hora Para você entrar na plenitude do seu destino nacional Mas tem uma pedrinha errada em algum lugar no fundamento Vamos crer agora Pelo Espírito de Deus Que podemos fazer um clique e tirar isso para alinhamento Podemos arrepender E podemos acertar E quando esse clique pequeno acontece Quando essa pedra entra no seu lugar certo Aí fica alinhado Com o Brasil E Israel E os propósitos de Deus para a nossa nação E vai ser como uma pessoa Que vai para um quiroprático E faz um clique E o corpo inteiro é curado E é isso que eu quero para nós hoje Haja um pequeno clique Para que entre no lugar certo Alguma coisa Que começou no primeiro dia Na fundação dessa nação E vamos crer que acertando isso Para esse dia Para um novo avivamento E é o destino nacional Para o Brasil Aleluia Obrigado por assistir Obrigado.